Um terremoto de magnitude 6.3 atingiu Taiwan nesta sexta O tremor ocorreu no leste da ilha, segundo o Serviço de Administração Meteorológica Houve uma série de tremores paralelos de intensidades variadas em outros pontos do país mas sem relatos de maiores danos ou vítimas O abalo chegou a ser sentido em algumas áreas na China De acordo com as autoridades de Taiwan, o transporte na capital Taipei chegou a ser afetado pelos terremotos Taiwan tem sido abalada por terremotos frequentes nos últimos meses Foram pelo menos 50 até agora No início de abril, o terremoto de magnitude 7.3 atingiu o país matando pelo menos 17 pessoas e ferindo mais de mil Semanas depois, tremores secundários de magnitudes de 6.0 e 6.3 atingiram a ilha novamente causando o colapso de dois prédios vazios